Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Já foi, no miradinho o teatro Não reclama mais a galera A gente tá falando isso aí direto E é isso aí, cara Show de mais de duas horas de duração Duas horas e meia, mais ou menos Um painel gigantesco Estrutura legal Backing vocals Rapaz, ontem eu tava falando com o técnico de som Mandei o repertório pra ele Já pra luz e tudo pra Já pra ele se alucinar Afinadinho Saxofone Vai ter sax Vai ter sax Vai ser do caramba Saxofone Sabe o que foi o que? Foi ontem, ontem Foi aqui sexta, quinta ou sexta A gente tava vendo a introdução de Shine on Crazy Diamond e o Dino E a Koga se metendo A gente tava numa vibe legal aqui Corta a vibe Mas calma A gente tava fazendo o checklist do show Era o trabalho Eu sentava, vamos fazer um checklist Vê o que fala A gente botou e ficou vendo a Koga se metendo Deixa nós curtir a parada Não corta a brisa Daqui uns dez minutos tu incomoda a gente Deixa a gente ver essa parada O Gui, mas é uma baita expectativa Entre quarenta dias a gente anunciou o show A gente começou a anunciar bem antes A gente tava meio agoniado Pro negócio sair E chegou a semana oficial Então, sábado A banda chega que horas aqui na cidade? Cara, eles vão chegar mais ou menos umas duas e meia da tarde Conversei ontem A gente alinhou pra passar o som bem calminho De boa É, bem calminho Passar o som ali até umas seis horas Assim, pra fazer tudo bem A gente podia ver o show a tarde E depois a gente vai de noite ver de novo Dá pitácora Nós vamos dar pitácora É, passagem é timbrar, né Eles trazem os amplificadores Os instrumentos são totalmente fiéis ao Pink Floyd Então, super da hora Inclusive, ontem eu tava montando a lista do camarim Que eles estavam pedindo Eu já botei um vinte por cento de gordurinha pra nós aí Dá pra gente Eles não pediram IPA Eu já botei uma IPA Toalhas brancas É Mas eles têm muita exigência? Não, pouca coisa, cara Mas assim, tipo, como Como o show é cedo, né Daí eles Não dava tempo pra jantar antes, né Cara Não atrapalha tudo Vai jantar antes do show, tá louco? É Não dá pra fazer Aí eu vou acabar umas onze horas E eu tava pensando Ah, já não Vou fazer uma gordurinha aqui no Ranguinho Quem sabe a gente saiba tomar uma cerveja depois Dá um plus, dá de boa É isso aí Tá, você nunca fez show deles? Da Pig's and the Ice Já fiz três Da Pig's and the Ice Você fez três já? É, três vezes Pô, legal É, foi bem legal Todos eles muito legais Muito bons Os caras têm mais dez anos de estrada Ah, eu acho que mais de... Mais de... Eu acho que mais de vinte Mais de vinte? É Pô, cara Eu sei porque o Alas entrou depois Ele tem, acho que, catorze anos de banda E ele falou que entrou depois A banda de... Ah, não, então Não, desde dois mil e nove Desde dois mil e nove É Pig's and the Ice Ah, tá De dois mil e nove De quinze anos Quinze anos Quinze anos É, tá bom É, tem história É, eles são bem conhecidos Assim, é... Principalmente do Paraná pra cima Assim, onde já tocaram muitos teatros Por lá, né São Paulo e tudo mais Ah, bom demais Bom demais De não É, você viu o set list? Não só vi, né? A gente já ouviu trinta A gente já ouviu umas trinta Eu vi e opinei, né Em alguns, cara E maravilhoso, tá Um baita set list Não é... Não é só pro fã Da fase experimental Embora vai ter uma ou duas coisinhas ali Da fase experimental Mas é o fã que gosta de todas as fases do Pink Floyd A fase experimental A fase de muito sucesso ali dos anos setenta E aquela fase também pós Roger Waters Aquela fase mais de rádio ali Onde o David Gilmour assume a banda, né Dos álbuns ali O Momentary Lips O Division Bell E essas músicas estão presentes ali A gente tem um público de rádio Que gosta muito dessas músicas Porque são as mais comerciais Além daqueles que conhecem as músicas Que estão lá no meio dos discos, né Que é daquele fã tradicional e ortodoxo Então vai ter tudo isso Baita set list Ele tem a base naquele show do Pulse, né Que virou um DVD Ele tem aquela base ali E, cara, vai ser bacana demais Tem uma ou duas músicas Que são uns lados B, assim Muito legal, cara Que eu acho que nem o Pink Floyd tocava E vai ser divertido demais Essas músicas São músicas Uma do The Final Cut, né Que é um disco meio esquecido, assim Do Pink Floyd E é essa que vai ter o saxofone Então os caras capricharam E eu acho que vai ser sensacional Bom demais E não só o show, né A gente tá preparando também Já está lá no teatro O Totem de três metros Você viu lá no teatro Já viu o Totem ou não? Do Dini Jantel Ó, legal pra caramba, cara Isso é uma ideia que a gente já tinha Outro evento Acabou não rolando Mas já pedi, não sabia? Já pedi Já tá doado Já pedi Um dos caras que comprou o ingresso Ele falou assim Mano, o que vocês vão fazer Com o Totem depois? Bah, que legal Eu não falei com a minha esposa ainda Não, tu imagina Tem gente que tem anão Na porta Na Jardim de Graça E o Totem não tem que ir embora Depende da garagem do cara Dá pra botar na garagem, né, cara? Pô, fica legal, né? O cantinho do guerreiro do cara Legal demais O Totemzinho daquele ali O cara que imagina Quantas histórias O cara vai chegando assim Cortando a carne Tomando cerveja Ó, sabe daquela ali? É, isso aí, né, cara? Pô, velho, mas o show começa Oito horas pra galera É, pontualmente, né, gente? Isso é bem importante frisar, né? É, diferente Não é show pra comer Não, não Não é como as oito Pra começar a dez Até porque é um show longo Tipo, um show completo Então, se começa muito tarde Acaba muito tarde, né? E é um show pra quem gosta De música boa, né, Dino? A gente fala muito isso Porque o Pink Floyd Ele tem muito isso Ele seleciona o cara Que gosta de música boa, né? É, o Pink Floyd Tem uma outra característica O Pink Floyd Eu acho que nunca tocou Em festival, assim Tirando os Live Aid da vida Que era um negócio Pra arrecadar fundo Porque é uma banda Que tem Ela tem uma sonoridade Muito própria Ela trabalha com imagem Com aqueles momentos Mais baixos Mais calmos Momentos até de silêncio, né? Sim Então, é um show Pra te curtir A maior parte do tempo Sentado, prestando atenção E o silêncio do Pink Floyd Faz muito barulho Faz muito barulho É, o Delicate Sound of Thunder O silêncio tipo Delicado som do trovão, né? É, exatamente O Silêncio do Pink Floyd É barulhento Então, e eu acho que Cara, de todas as bandas Eu acho que é que mais combina Com o teatro, né? Combina demais Pro cara ficar prestando atenção Ali no que que tá acontecendo Tem que, tu tem que Mergulhar naquela história É uma experiência mesmo, né? Então tem a setlist aí? Vamos falar um pouquinho? Vamos abrir um pouquinho Pra galera ou não? O que que vocês acham? Aí o dono do O pai do setlist Quer abrir um pouquinho Pra galera, o que que vai ter? Vamos lá Tá, vamos abrir Como é que vai começar o show ou não? Ou vamos deixar pra Você já decorou? Ah, eu sei As músicas vão tocar Não, abertura não Porque senão a gente não é Abertura não Tá, mas vamos lá Vai ter Os maiores clássicos vão ter Vamos lá, tá Comfortably Dummy vai ter Vai ter, beleza Time vai ter As músicas do Dark Side, né? High Hopes Money, Money vai ter Money também Money, tá, que mais High Hopes vai ter Tá, vai Eu tô com um set aqui na mão Uma música do Uma música do The Final Cut vai ter Vai ter Vai ter pra quem gosta da Wish or Here Mas tem gente que só conhece Pink Floyd por Wish or Here Não, tem gente que conhece Tem gente que ouve Wish or Here E não sabe Que é Pink Floyd Tem gente que conhece Pink Floyd Só por causa de The Wall Vai ter High Hopes Ah, High Hopes vai ser linda Que abre o sininho lá Que é maravilhosa Vai ser linda Como um The Thunder Away Pra mim as duas Essa aí é o Mano Shop Essa aí é a música Muito clássica, né, Money Não, não, mas o High Hopes E And The Thunder Pra mim as duas É a Pink Floyd, cara É uma essência muito foda Do que é a Pink Floyd As duas As mais batidas Eu nem gosto muito Sabe É Tem momentos, cara Hey You É um Cacete As in That também É Learn It Fly também É um sonzeiro Caramba, cara É Tem muita música boa Tem, tem Não, é Muita música boa de fora Então o que eu falei Que quando a gente começa A ver essa parada de show Ah, vamos fazer show Aí a gente começa A revisitar as obras E aí, cara A gente vai achando disco E ouvindo Aí entra uma memória Nostálgica muito louca Também, né, cara E tem coisa que eu não ouvia Fazer 20 anos, pô Exatamente Aí o Dino começa Aí tu lembra de onde tu tava Quando tu ouvia Cara, o Dino começa a falar De uns discos assim O cara começa a ver Assim, cara, que loucura É bem legal Bom, isso é Pink Floyd Eu nem lembrava mais Sabe assim O cara daí acaba não Não ouvindo muito E não toca muito, né Não tem muita coisa Que é radiofônica, né Ele tem as principais Não, o Pink Floyd nunca foi Uma banda radiofônica Ele acabou se tornando Por causa do sucesso De Dark Side, né Mas assim, a proposta Do Pink Floyd Sempre foi uma coisa Muito experimental Os primeiros discos Do Pink Floyd ali Eles são São coisas bem diferentes Assim, né São fases da banda Até 73 Que muita gente Vai ouvir aquilo ali Não vai entender Não vai nem conseguir Não vai nem conseguir associar Não consegue O próprio The Wall Quando ele é lançado Ali em 79 Ele já vem muito diferente De uma pegada Que a banda vinha fazendo Porque ele era um disco Do Roger Waters, né E a banda assumiu Como Pink Floyd Mas o The Wall É um disco muito crítico, né Ele é essencialmente crítico É, ele tem temas pesados Ele é pesadíssimo É denso, né É denso É denso Ele é tenso mesmo Mas eu quis dizer denso Mas é tenso É denso e tenso É verdade Os dois, né Tem tudo ali Tem sussurros Tem gritos Tem solos Tem blues Porra, tem tudo ali Naquele disco ali A gente até pensou Em botar um fragmento Num clipe Mas ele não deu Era um moedor de carne Triturando crianças Aí a gente achou Meio pesado É, meio Eu falei pro Dino É meio pesadão Inclusive o Dave Gilmer Essa semana Bateu o primeiro lugar Na Inglaterra Tu viste? Sim, sim Passou Que daí o Oasis Anunciou da volta E tava batendo de novo No primeiro lugar E foi um baixa Eu acho que foi Semana passada Que lançou Foi sexta-feira Na anterior Isso Eu não ouvi ainda Mas dizem que é muito bom É escasso É, tu ouviu? É, bem bom É diferente Não é Pink Floyd Não, não é É Gilmer É Gilmer Não, não, sim, sim Sim, sim Mas tá dentro do contexto aqui É bonito Tá, olha aqui Tem ingresso ainda Então cê vai lá no Minha Entrada Faz o seguinte Entra lá no Minha Entrada .com.br Tá bom Coloca lá Escreve Pink Floyd Só vai aparecer nós É só nós O show tá lá Tá bom Olha aqui Ainda tem ingresso A gente acabou de liberar o Mezanino Mezanino não tava liberado Tá liberado pra galera A gente liberou agora Então pra galera Mezanino é liberado Após a carga X de ingresso É, então Pra poder bater É, hoje a gente já começou a anunciar Como últimos ingressos, né Então o que quiser Vai ter que entrar lá agora Eu falei, a gente não vai sortear ingresso Não Não vai ter sorteio de ingresso Então assim Quem quiser Entra lá e compra E outra coisa O ingresso, tá É que tem dois tipos Vocês tão vestindo a camiseta oficial do evento Que ela pode ser comprada junto com o ingresso Quem comprou o ingresso normal Não tem direito a camiseta, tá Isso aí não tem Então pra galera ficar ligada Vai chegar lá e dizer Ah, mas eu quero minha... Não Não Cê tem o ingresso só E o ingresso combo com a camiseta E quem comprou já pode retirar E quem quiser comprar esse souvenir lá Vai tá lá no dia Vai ter a venda Vai ter algumas lá no dia Algumas lá no dia A gente vai levar o que sobrar daqui A gente mandou fazer um lote O que sobrar a gente vai levar pra lá Daí se a galera quiser adquirir antes Pode adquirir A gente limitou a cem, tá Cem ingressos com camiseta Só cem Beleza? E o resto vai se sobrar pro teatro E já tem aqui na rádio E já tem aqui na rádio, né A galera tava perguntando como retira Então já pode passar aqui na rádio e retirar Pode provar a camiseta Porque lá no site não tinha como escolher Não tinha como escolher, né Então quem tirou pode vir aqui E quem tirou também Quem retirou o ingresso no dia, né, cara Pode vir Pode vir e retira aqui Ou retira no dia também Mas é melhor vir antes aqui, né Já pega aqui na rádio É melhor, já vai vestir Já vem aqui na rádio e já leva tua camiseta Já vai uniformizado, né Já vai uniformizadão Ô Gui, não dá tempo pra mais nada Só pra agradecer a parceria É isso, é sempre um prazer estar aqui E logo a gente vai estar de novo, né Teremos novidades, né A frase predileta do mundo Vem novidade aí Vem novidade em breve Vem novidade pra novembro Pra novembro Pra novembro Início de novembro Tá, então setembro agora tem Tem É dia vinte, não vai dar, hein Nasce filho meu, né A gente vai ter que ver essa novidade Ah, reunião Não, é dia vinte de novembro Nasce meu filho Então a gente vai ter que Ah, não, não Vai ser bem antes Não dá pra novidade Não pode ser por ali Vai me complicar Ah, vai me complicar O Gui Ah, Pink Floyd então Sábado Sábado Oito da noite Expectativa mil É, oito horas em pontos Taremos lá Teatro Criciúma Elias Angeloni É isso aí Pra você que nunca viu Um espetáculo dessa magnitude Tá na hora, né Dinão O teatro é o lugar É, a gente conversou com a galera Da organização do teatro E é uma coisa que a gente percebe Muita gente não conhece o teatro, cara Ou às vezes foi pra ver Uma apresentaçãozinha infantil Alguma coisa pra levar o filho Alguma coisa Mas assim, cara Ver um show Um espetáculo Um do teatro É outra pegada É uma pegada, né, cara É conforto É qualidade de som Porque aquilo ali é projetado Pra aquilo Aquele ambiente É pra aquilo ali Então é uma experiência diferente Acho que a nossa audiência Tem que se dar isso de presente Mesmo que não seja Talvez tão fã da banda Mas vai pra conhecer Vai pra sentir qual é a pegada E depois ele vai No outro show que ele quiser ir Tem vários ali Toda semana tá tendo Então Quero fazer esse convite aí Pra todo mundo Galera Teve o BDs agora Sábado Foi um showzão, cara Foi um showzão Pois é Eu vi Fotos com os caras Extremamente semelhantes Os caras são muito bons Então Você que foi no BDs E tava na dúvida Vai no Pink Floyd também Olha, entra aí Eu procurei Pigs and Diamonds Tá No Instagram Pra você conhecer a banda Isso aí Beleza Procura lá Procura também o Gui Farias Entra lá, né Arroba Gui Ponto Farias Com os S Volta lá Também chamo o Gui Mostra camiseta Os shows que eu faço Eu adoro Demais, né, cara Demais Só tá com um negocinho Aqui embaixo Ah, mas tem que ver o de brinde A pochete A pochetinha Coguinha Prazerar sempre Igualmente Falar pra galera Chegar um pouquinho antes Pra poder aproveitar O que a gente vai ali no hall Também Conversar Tomar uma cerveja Pode chegar umas 19 horas Tem um barzinho lá Tem muita gente que pensa Que não tem bar lá E tem, tá Tem E outra coisa Pode pegar a cervejinha no bar E levar pra dentro Pode, pode Pode levar Não tem problema nenhum Pode boa Pode levar cooler de casa, né Não, não Tem um bar lá Não vai ser chinelo a esse ponto aí, né Uma compra ali Não vai fazer parol Mas isso é uma pergunta Todo mundo me pergunta Sobre se tem bar lá Então Tem bar lá Tem bar lá no bar, né Tem, tem Pode comprar cervejinha Isso Chips e Show de bola É poca Beleza, então Valeu, senhor Obrigado, obrigado, Gui Obrigado, Coguinha Obrigado, Dinão Obrigado a você Esperamos todo mundo Sexta-feira Sábado 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 Vinte horas, tá No teatro Criciúma Elias Angeloni Não esqueça de uma coisa Amamos Pink Floyd nessa rádio Sem dúvida nenhuma Com certeza Somos todos humanos É isso aí, gente